A única forma de garantir que você tenha acesso a direitos básicos no sistema carcerário, na vasta maioria dos países latino-americanos, é fazer parte de uma facção. Se você sair da prisão, você vai ter que trabalhar com ele, mas te oferecem serviços muito concretos. Uma coisa muito sofisticada, o PCC, por exemplo, faz um acordo com a família, então se você faz parte do PCC e morre, o PCC paga teu funeral, cuida da situação financeira da família, é tudo um sistema. Então, o pesadelo desses cartéis seria prisões que respeitam os direitos humanos dos prisioneiros. Porque se você entra numa prisão onde todos os seus direitos básicos, mas onde você tem acesso a comida, segurança física, direto a um banheiro, e alguém pergunta, e aí, PCC ou... você precisa... cara, não estou por fora, não preciso.